As equipes do Tiradentes e Comercial estão na final da Copa Batom de Futebol Feminino. A competição que é realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer está aí em sua 30ª edição. Contou com 12 clubes e esses dois times garantiram vaga na final após passar por pênaltis nas semifinais. O Tiradentes venceu a equipe do Teresina por 2x1 nos pênaltis e a equipe do Comercial venceu o Skillhead por 3x2 também nos pênaltis. O jogo da grande final está marcado para esta quinta-feira, às 5h da tarde, no Para Então.